Hoje eu acordei, fui ver o sol nascer, Eu procurei o melhor lugar, Era um deck na beira da lagoa, Em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar, Foi pelo ar, foi sim, na minha frente tinha um morro, Eu esperei o sol raiar, Esperei, 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 Nada, nada não, Só havia nuvem cinza, Esperei, esperei, comecei a pensar, No que o rei queria falar, Era a voz do meu rei, Era a voz do meu rei, Comecei a escutar, Meu filho, não deixa a nuvem te enganar, Pode até chover, E eu não ver o sol, Mas além das nuvens, Eu sei que ele está, Pode até chover, E eu não ver o sol, Mas além das nuvens, Eu sei que ele está, Oh yes, oh yes, oh yes, Nem tudo se vê, Mas eu sei que Cristo vive, E temos que crê, E temos que crê, Nem tudo se vê, Mas eu sei que Cristo vive, E temos que crê, Temos que crê, Só temos que crê, Temos que crê, Nós temos que crê, Só temos que crê, Pode até chover, Pode até chover, E eu não ver o sol, Mas além das nuvens, Eu sei que ele está, Oh yes, Pode até chover, E eu não ver o sol, Ah, eu não ver o sol, Mas além das nuvens, Eu sei que ele está, Oh yes, oh yes, Oh yes, oh yes, Nem tudo se vê, Nem tudo se vê, Mas eu sei que Cristo vive, E temos que crê, Nem tudo se vê, Mas eu sei que Cristo vive, E temos que crê, Só temos que crê, Só temos que crê, Temos que crê, Temos que crê, Nós temos que crê, Só temos que crê, Três coisas eu vi nascer, Nessa manhã vi Jesus, E o sol e o reggae, Reggae, reggae. Três coisas eu vi nascer, Nessa manhã vi Jesus, E o sol e o reggae, 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 Na 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Obrigado.